Música A T4 está ali com o SHZ para garantir o plant no Bombsite da A, enquanto o Boltz dá totalmente o cover aqui na rampa. E sempre tem que ficar esperto nas costas, é algo que o Boltz está fazendo bem. Olha o Destiny, e mais uma kill naquela região, onde aparece somente a capacete do jogador, tem que tomar cuidado. Boltz, pegou o primeiro, vinho já o segundo, vai ter que ficar só o espaço, tem toda informação, 3 de zoom sensacional, Boltz! Impressionível, Rollace, 4 kills e dessa vez com 1 ponto. Ô Babi, como é que ele faz parecer isso tão fácil? Explica pra mim como que Boltz faz parecer isso tão fácil. Excelente jogada do Boltz, não tem nem o que falar. Não tem nada, 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 não tem nada. A boot in the face. Oh, dear. Curbstop as well, Cello, Boltz, everyone, finding Braggs, é só o Messi, e ele não tem muito tempo para esse mundo, não tem nada, 13 de 2, ele está com a mapinha de Cloud9. E eu sei que isso parece um pouco de complemento de Void, mas isso é o que você precisa, você quer um jogador que está consistente, falando de consistência, Boltz está bastante consistente, está mantendo esse A-bomb site agora, ele trata com 3, ajudado por Cello. Chama, meu Deus, que pecado, o Coldz é atrás, se abate a um 4 contra 3. Sobra o Boltz, o tempo está passando, Botalha, pegou o primeiro, pegou o segundo. Olha só o Danofo também trabalhando, só para somente o jogador, o tempo passa, o tempo voa, 5 segundinhos, tem que acelerar, não vai ter tempo, sem tempo, irmão, e sem vida também. O Pelps já consegue fazer o primeiro trabalho, fica esperando a passagem, acaba tomando do lado, vira o churrasco grego, agora ali o Pelps, boa aquisição, olha a entrada dos jogadores, W1 para cima do Cello, muito bem, olha o Boltz, ele chega, já leva os dois, pode pintar o Highlight, pode pintar o Highlight por parte do Boltz, ele fica esperando o DRG, aparece, Boltz! Que pistol round! De Nox, ele tenta chegar para o Pálice do Pálice, Smokes now starting to dissipate, they've taken so long to get into the site, that these Smokes have faded, and Boltz is going to chain together three. No hope for Phelps, but no help for Lukan either, as he's dropped behind triple. Boon have the A site, but already starting to run drive utility, dropping another smoke to allow for the planche, Helo will back up into wrap and suplex with a spam, oh boy, it almost connects, almost gets that killing blow. Everyone coming for CT now for Sharks, except suplex still trapped in jungle. Boltz, he sees a shadow, he knows something's up, calling for the last flash, all they can rely on, he needs many kills, and he's already got the first, doubling down for Boltz, jumping on top of the bin exit, desperation, and suplex is now stuck alone. That's it, that's it, that's it. I don't know how much to do it. 4 days. Well, let's go, let's go. 4 days. 4 days. Contra 2, because Boltz just gets to fame, but he can get the elimination for the puny. And you can even go to the two here if you want. So, I think they don't want, right, Raoul? They don't want. They don't want. They don't want. They don't want to have a lot of work cut out for him. They know where he is, too. So, in terms of just staying alive and being sneaky, that's not going to be the case. But we do have the other remaining MBR players here already. So, two-on-two situation. Oh, that native's so close. Bounce the runway, though. Storm will go down anyway. Boltz in the 1v1. Doesn't know precisely where Cadian is, who does actually have to plant still. So, Boltz didn't even necessarily have to go for it, but he knew that Cadian was on the side somewhere. I didn't want to allow him an inch to move. His A-side takes has been so fast, so, like, telegraphed. And so, with no movement seen at the A-side, they preemptively rotated players around here to be. Lynx is still in the sight. He's behind Yael. He's dropped the bomb. They don't even know. They don't even know that he's here. And he's tearing them apart. Boltz is in with two of his own. This round is utter chaos. Noxie versus Boltz. And Boltz has done so much to keep the dream alive. And there we go. Oh, he carries on delivering. Nice. Sobrando o Boltz versus os dois jogadores. Tá difícil demais pra ele. Reversible. Consegui levar os dois players. Vai jogando demais. Boltz versus dois. Vamos ver o que ele pode aprontar. É o Juniboy. Os dois jogadores que mais jogaram por partes da equipe da Izurus Game até o momento. Ele tenta dar a primeira balinha ali pra cima do Juniboy. Já deixou no vermelho. Olha o highlight do Boltz. Olha o highlight do Boltz. Olha ali a incendiária. Meu Deus. E é highlight do Boltz. A tropa do Boltz está feliz. Eles tiram no pé. Eles vão tentar redominar esse espaço. Vem com 20 segundos. A equipe da Bum. Tem ali a passagem do Boltz. Ele pega o ZQK no meio do Smoke. Showtime conseguir levar o ZQK no meio do tempo. Olha só a movimentação. Erra o tiro e é. Mas ele sobrevive de alguma forma. Tá de pé com a sabade plantada pra ele. Mas encontrado num parado fantástico do Luquinhas. Boltz leva o Lucas de volta. E de repente é 1x1 Boltz. Preso. Encurralado. Consegue um quarto abate. De forma sensacional. Vamos lá. Cai mais um, malte insano com a sua WP, conseguiu trazer essa kill, o C4 está sendo plantado De novo, vamos festar, meu Deus, eles não viram, tem um jogador pelo CT, mas você pegou de lado, SHZ ficou muito esforço, nossa, Boltz, 1x1, Pune vs Boltz, agora é só um spray, maravilhoso, Rawlings, 10x3 para BoomSports, spray bom, e agora ele fez isso É, o momento ali foi de batida de ambos na B, né, só que a equipe da Boom é mal armada, apenas um équinho seco, e agora a equipe da Redemption finalizando aí para B Nardataria, pegou o primeiro de lado, sensacional, o que aflota por ali, agora o Boltz, e ele pode, incrível fluir E aí, o Boltz, e eles tiveram 2 flasher para fazer, SHZ tentando os suportar, agrocoffins, play, come in well, Boltz, 1x1, JNT, Boltz, ele saiu de lá, mas ele quer mais E ele se G2, e vai conseguir exatamente isso, 3 kills pra Boltz O Boltz já consegue errar um pouco do extrato de tomate na parede, vai aparecer pra cima, agora bem na cabecinha Ele consegue, da primeira bala, meu Deus do céu, acabou a sua, Aladdin Fer, o Dek0 consegue eliminar o Fer, complicou demais, não Não! O Boltz vai ter que ser o salvador da pátria! Deu a cara novamente! Joga muito, Boltz! Broc. Hmm, olha o timing. Live do timezinho, né? Recua ali o jogador. Boa! Boa defesa! Gold tá pela varanda, tem que tomar cuidado, olha só como chega o Boltalha. 2x2. O kit caiu do Broc. Que isso? É isso, Boltz! 4 kills do Boltz e o eliminado do seu parceiro. Não é só o planche do C4 acontecendo, Boltz com a eliminação, vem o Tifa já também garantindo mais esse abaixo, é um 3 contra 6. Boltz. Que mirinha do Boltz. Que tranquilidade, Raul. Dobra somente o Mount agora. Opa! Na cara do dono, Raul. Map point da Boom Sports. Você percebeu que não tem ninguém aparecendo, né? Demorou pra acontecer alguma coisa na B. E o Boltz. Boltz! Que pesadelo pra Imperial que você viu, cara. Que que você fez, cara? Isso é o que você precisa se você quiser ganhar esse tipo de round. Esse flank pode fazer tudo. Boltz. Oh, cara. Ele vai fazer isso pra eles. Eles não estão considerando isso. Oh, ele perdeu o timing. Yelp precisa ficar vivo. Um está no pit com ele. Uh-oh. Ele descibeu o net. Ele entrou. Ele entrou. E ele entrou. Mas tem muito tempo. E com a bomba plantada onde ele está, não vai acontecer. Para Borup, é ele? Boltz pode apenas jogar com essa bomba. Oh, o molly no pit. É como uma Doja Molotov. Oh, é tão inteligente. A vida é essa. Então só começa. Minimiza a pressa. Corta com o que resta. Fuga do que cego. Correndo a léguas. Flavia expressa. Então nem me espera. Leva pro melhor. O que aconteceu. Eu tô maior. Após erros meus. Pelo meu suor. De quem não esqueceu. Que mesmo só. Ainda sou mais eu. Saindo do brilho.